Cigana Minha vida eu darei Tudo para lhe agradar Eu farei Cigana O que tu queres que eu não sei Cigana Tudo que eu tinha já lhe dei Se tu queres minha vida A minha vida eu darei Tudo para lhe agradar Eu farei Farei qualquer coisa que você pedir Farei qualquer coisa que você mandar Farei qualquer coisa que você quiser Só o que não possa deixar de te amar Como te amo cigana Eu já não posso explicar Com seu escravo cigana E nada posso lhe negar Como te amo cigana Eu já não posso explicar Com seu escravo cigana E nada posso lhe negar E nada posso lhe negar Como te amo cigana Eu já não posso explicar Com seu escravo cigana Com seu escravo cigana E nada posso lhe negar Como te amo cigana Eu também te amo Eu também te amo Sou seu escravo Não é meu escravo Eres meu tesouro Eu te amo Com seu escravo Um dia, ela me confessou baixinho, Com sussurros de carinho, Seus anseios de amor, Malavras, que me encheram de ternura, Acalmando-me a loucura, De uma paixão sem valor. Ouvindo, eu parei para pensar, E consciente de te amar, Sufoquei o meu calor. Meus sonhos são coisas simples, São simples sonhos de amor, Uma igrejinha, algumas flores, Véu, Grinaldo, Aliança, Amigos testemunhas da minha felicidade, E você a meu lado, Caminhando para a benção, Ao som de uma música quase divina, Que fale de amor, Do nosso imenso amor. Se eu já te amava, Ainda mais te amo, E te reclamo, Nos sonhos meus, Esperarei, Pra te beijar, Aos pés do altar, Diante de Deus. Eu te juro, oh querida, Nunca mais brigar contigo, Vou mudar de vida, Pra melhor lhe entender, O mundo vê, Que eu te amo ainda, Querida, O meu amor não finda, Te amando vou até morrer. Querida, Eu tenho tanto amor guardado pra lhe dar, Querida, Minha felicidade está em seu olhar, Minha felicidade está em seu olhar, Olha, Eu te prometo e faço até chegar, Boê, Eu não sou mais, Não te deixo jamais, Vou viver só pra te amar. Boê, Eu não sou mais, Não te deixo jamais, Vou viver só pra te amar. Querida, Eu tenho tanto amor guardado pra lhe dar, Querida, Minha felicidade está em seu olhar, Olha, Eu te prometo e faço até chegar, Boê, Eu não sou mais, Não te deixo jamais, Vou viver só pra te amar. Boê, Eu não sou mais, Não te deixo jamais, Vou viver só pra te amar. Eu, Ainda hoje vou partir, Ainda hoje vou partir, Eu, Por isso, Por isso, Vim me despedir, Porque você, Já não quer mais me ver. Eu, Amei demais, Te dei valor, Por outro, Você me trocou, Aqui não volto nunca mais. Não, Jamais eu lhe darei perdão, Você feriu meu coração, Você me fez sofrer demais, Você agora está feliz, Ao lado do seu novo amor, Eu vou seguindo meu caminho, Levando as marcas desta dor, Talvez em minha caminhada, Um outro amor encontrarei, E meu desejo é ver um dia, Você chorar como eu chorei. Você agora está feliz, Ao lado do seu novo amor Eu vou seguindo o meu caminho Levando as marcas desta dor Talvez em minha caminhada Um outro amor eu encontrarei E meu desejo é ver um dia Você chorar como eu chorei Você chorar como eu chorei Por favor Vem amenizar minha dor Minha dor Ela partiu Triste fiquei Sem seu amor Eu morrerei Senhor Vós que sois todo poder e bondade Só vós sabeis que eu sofro tanto por alguém que amo E que jamais consigo esquecer o seu momento Ajudar-me Senhor Fazer com que este alguém volte para mim Mas se não voltar Fazer com que eu esteja sempre presente no coração deste alguém com esta oração Coração Coração de amor Ela partiu Triste fiquei Triste fiquei Tchau 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 Pra te encontrar talvez, sofrendo em meu lugar Eu já cansei de chorar, eu já cansei de sofrer Já não vou mais implorar, agora quero viver Eu já cansei de chorar, eu já cansei de sofrer Já não vou mais implorar, agora quero viver Chega de tanto martírio em meu coração Chega de sofrimento e solidão Por isso meu ex-amor, vou lhe esquecer nada mais A vida não tem valor se não tiver paz Por isso meu ex-amor, vou lhe esquecer nada mais A vida não tem valor se não tiver paz Eu já cansei de chorar, eu já cansei de sofrer Já não vou mais implorar, agora quero viver Eu já cansei de chorar, eu já cansei de sofrer Já não vou mais implorar, agora quero viver Só Deus sabe o que houve entre nós dois Dias felizes e tempos tristes depois Eu bem que tentei evitar Esta situação Porém chegou o momento da separação Eu bem que tentei evitar Esta situação Porém chegou o momento da separação Eu já cansei de chorar, eu já cansei de sofrer Já não vou mais implorar, agora quero viver Eu já cansei de chorar, eu já cansei de sofrer Já não vou mais implorar, agora quero viver O que passou entre nós Deixaram tristes os dias meus Pareço ouvir sua voz Na hora amarga do nosso adeus Na estação Quando você Foi embora Naquela hora Foi também Meu coração Desesperado Desesperado Por seu nome Eu chamei Quando avistei Você no último vagão E sobre os trilhos Já desertos Já desertos Caminhei Carregando Sobre os sombros Minha mágoa E sozinho E sozinho Pelo mundo Peregrino Eu paguei Mas o último vagão Não encontrei Passageiro Passageiro Pela estrada Pela estrada Eu me vou Sem bagagem Sem destino Sem amor E sobre os trilhos Já desertos Já desertos Caminhei Carregando Carregando Sobre os sombros Minha mágoa E sozinho Pelo mundo Peregrino Eu paguei Mas o último vagão Não encontrei Passageiro Da agonia Pela estrada Eu me vou Sem bagagem Sem destino Sem amor Pela estrada Sem poder Sem poder Sem poder Minha mágoa Sem poder Minha mágoa Tata Dê um sorriso, não sofra tanto, você vai ver que a dor logo vai passar. Dê um sorriso, enxugue as lágrimas, ponha na vida a cor e o sabor de amar. Sinta a beleza que a natureza na flor singela lhe ofereceu. A vida é bela, viva pra ela, divina graça que Deus nos deu. Dê um sorriso, nas horas tristes, que Deus existe e é nosso pai. Plante a esperança no coração, que terá sempre amor e paz. Dê um sorriso, nas horas tristes, que Deus existe e é nosso pai. Plante a esperança no coração, que terá sempre amor e paz. A vida é bela, viva pra ela, divina graça que Deus nos deu. Plante a esperança no coração, que terá sempre amor e paz. Amor e paz Olha o tempo passando amor, olha a vida correndo, meu bem. Olha as nuvens no coração, olha as nuvens no céu caminhando, procurando um encontro também. Olha a lua, que lindo, olha o sol, olha a praia esperando o mar. Os meus olhos olhando você, esperando o momento de amar. Sinta as batidas ardentes, apressadas do meu coração. Sinta meu coração, sinta meu desejo de amor, meu carinho e minha paixão. Não percamos mais tempo, querida, olhando a vida passar. Não devemos deixar pra depois, esta é nossa hora de amar. Sinta as batidas ardentes, apressadas do meu coração. Sinta meu coração, sinta meu desejo de amor, meu carinho e minha paixão. Não percamos mais tempo, querida, olhando a vida passar. Não devemos deixar pra depois, esta é nossa hora de amar. Não devemos deixar pra depois, esta é nossa hora de amar. Eu quero ver você chorar, você sofrer para pagar o que sofri até agora por você. Fui desprezado, humilhado e ofendido, fui pisado, fui traído por seu falso coração. Depois que fez tanta besteira e maldade, você ainda tem coragem de pedir o meu perdão. Mas eu conheço toda sua malandragem e também tenho coragem para lhe dizer que não. Eu quero ver você chorar, você sofrer para pagar o que sofri até agora por você. Eu quero ver você. Eu quero ver você sofrer, você chorar o que sofri até agora, você vai ter que pagar. Conheço um cara que foi na sua conversa, iludiu com as promessas mentirosas de você. Suas promessas são só da boca pra fora, você esquece na hora que um outro aparecer. O coitadinho que cantou, valsa por samba, já dançou na corda bamba que jamais vai esquecer. Eu quero ver você chorar, você sofrer para pagar o que sofri até agora por você. Eu quero ver você sofrer, você chorar o que sofri até agora, você vai ter que pagar. Eu quero ver você chorar, você sofrer para pagar o que sofri até agora por você. Eu quero ver você sofrer, você chorar o que sofri até agora, você vai ter que pagar. Eu quero ver você chorar, você sofrer para pagar o que sofri até agora por você. Eu quero ver você sofrer, você chorar o que sofri até agora por você. Enquanto o sino da igreja está tocando, anunciando a hora da Ave Maria. Meu coração de tristeza está chorando, nossa senhora quanta dor, quanta agonia. Vim à igreja esta tarde para rezar, por um instante me faltou a fé em Deus. Eu não queria ajoelhar no mesmo altar, que uniu ao outro o amor dos sonhos meus. Ó Virgem Santa que no céu foi concebida, eu te suplico contemplando os olhos teus. Já que perdi o grande amor da minha vida, me deixe ao menos o amor que tem Deus. Vim à igreja esta tarde para rezar, por um instante me faltou a fé em Deus. Eu não queria ajoelhar no mesmo altar, que uniu ao outro o amor dos sonhos meus. Ó Virgem Santa que no céu foi concebida, eu te suplico contemplando os olhos teus. Já que perdi o grande amor da minha vida, me deixe ao menos o amor que tenho em Deus. Quantas vezes implorei o seu carinho? Quantas vezes por seu nome eu chamei, eu sofria e você não se importava. Riu de mim quantas vezes eu nem sei. Mas é certo que na vida tudo passa, esse amor por você também passou. Hoje eu tenho quem me queira de verdade, e essa felicidade você sempre me negou. Pode ir, vai com Deus vai sem demora, se você lamenta e chora, não fui eu quem fiz assim. Não me venha mais falar do seu amor. Não me venha mais falar do seu amor, vai curtir toda essa dor, para bem longe de mim. Pode ir, pode ir. Vai com Deus vai com Deus vai sem demora, vai com Deus vai sem demora, se você lamenta e chora, não fui eu quem fiz assim. Não me venha mais falar do seu amor, vai curtir toda essa dor, para bem longe de mim. Pode ir. Não me venha mais falar do seu amor, vai curtir toda essa dor, para bem longe de mim. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai com Deus vai sem demora, vai com Deus vai sem demora, se você lamenta e chora, não fui eu quem fiz assim. Não me venha mais falar do seu amor, vai curtir toda essa dor, para bem longe de mim. Pode ir. Esta é a hora do meu adeus, amanhã eu estarei longe daqui. Você tem um novo amor, e eu tenho minha dor, por isso venho agora despedir. Esta cidade está pequena para mim, até as ruas por onde eu passo são tão tristes. Perder você foi o começo do meu fim, para o seu lugar outra pessoa não existe. O meu rival com certeza está feliz, e ao vencido vou levando minha dor. Mas eu saberei perder. Mas eu saberei perder, nem que eu tenha que morrer, venho para me despedir, amor. Esta é a hora do meu amor. Esta é a hora do meu adeus, amanhã eu estarei longe daqui. Você tem um novo amor, você tem um novo amor, e eu tenho minha dor, por isso venho agora despedir. Você tem um novo amor, e eu tenho minha dor, por isso venho agora despedir. Os meus dias serão dias de amarguras, minhas noites serão tristes sem calor. Para mim você foi a criatura, escolhida para ser o meu amor. Levarei minha tristeza escondida, procurando disfarçar a minha dor. Mas eu saberei perder, nem que eu tenha que morrer, venho para me despedir, amor.